Olha só, gente, o que acabou de acontecer, o Adopt Me Co acabou de confirmar aí novas ferramentas de construções, cara, isso mesmo, olha assim, como que dá pra fazer agora essas coisas, mano, vai ficar muito top, gente, olha lá, mano, o tamanho da cadeira, gente, eu fiz isso com dois quadros que eu comprei, ficou lindo lá no Adopt Me, que eu coloquei lá na minha salinha, ficou muito top, né, que é o quadro com os dois donos do Adopt Me, eu deixei bem grandão, gente, ficou top, então agora chegou pra todo mundo, mano, se você não tinha essas funções, se você nem conhecia, pode lá testar, que já chegou pra todo mundo confirmado pelo Adopt Me, vai ser muito mais fácil fazer altas decoração, cara, vai dar pra fazer umas coisas muito bacanas aqui, mano, e que videozinho é esse que tá passando de fundo ali, cara, como assim, mas, meu amor, bom, é o videozinho da entrega que eu ainda não tinha mostrado, esse vídeo já saiu em shorts, né, mas eu sei que nem todo mundo assiste em shorts, então aí eu tô mostrando aqui no videozinho a entreguinha pra Laís, cara, isso mesmo, levou corujinha top no telinha aí, né, cara, no telinha, então eu sempre mostro as entregas, né, gente, em vídeos aleatórios, aí, basicamente, fiquei muito feliz de fazer essa entrega, muito obrigado pelo ovo, cara, eu amo aquele ovo que eu coleciono, e muito obrigado pelo Baku também, a casa dela é muito perfeita, cara, olha lá a Netflix, olha só esse hall de entrada, é muito lindo, cara, nossa, é muito sofisticada a casa dela, cara, é muito linda, dá pra se inspirar aqui, fazer umas coisas lá na minha casa, porque tá muito top essa casa aqui, mano, gostei muito de fazer essa entrega, menininha top, top, top mesmo, tem um canalzinho bem top, entra lá no canal dela, dá uma força, dá uma moral, deixa like nos vídeos, comenta lá, ó, porque vale muito a pena, inclusive ela tá fazendo uma brincadeira, tava vendo agora há pouco, ela tá fazendo uma brincadeira bem top lá no canal dela, então corre lá, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Bom, gente, ela já tá deixando essa coruja metida, já botou um óculos de coração roxo, né, já tá ficando metidinha essa coruja, ela já foi metida, né, mas agora já tá ficando mais metida, gente, aqui, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô fazendo uma troquinha que eu acho que valeu demais, por quê? Porque eu tenho mais dessa ovelha no inventário pra fazer neon, e a pessoa colocou várias poções, e ainda colocou mais uma ovelha ali, então, mano, tô ganhando demais nessa troca aqui, né, demais mesmo, isso aqui foi agorinha, gente, dá uma olhada nos meus bucks ali, subiu mais meus bucks, que eu estava farmando aí uma boa parte da tarde, né, gente, com as minhas outras contas, então fiquei muito feliz de uma boa subida e 360, cara. Agora, olha aí, deu certo a troquinha, mano, muito top essa troca, por quê? Porque ovelha eu já tenho, gente, mas as poções, as poções fazem muita falta, então é sempre bom a gente ter um monte de poção, seu louco das poções, a louca das poções, é muito bom, gente, deixa seu inventário cheio de poção assim, ó, porque aí quando você precisa, né, tipo, você pega e já tem ali, né, muitas vezes a gente precisa tá sem robux, aí, tipo, cara, é muito difícil conseguir uma poção, né, gente, então, nem se já tá no inventário é só usar, então, sempre estou pegando poções em troca, gente, tô toda vida pegando poções, poção aí, estou enchendo meu inventário de poções, né, cara, porque eu sou a louca da poção, só falta uma poção anti-hater, né, gente, aí sim ia ser top, gente, olha o tanto de poção que eu tô, topzera, né, só não tem muita poção de voar, tudo bem, não uso muito, né, gente, mas a de montar que é a mais importante, cara, tá ali firme e forte, aqui, gente, já tinha um BR ali no servidor, né, muito louco, cara, mandou um salve aí, aí, achei uma casa aqui, gente, que eu ia dar, colocar o corvo dormir, tomar banho e comer, né, porque aí, como eu disse pra vocês, tô ali, todo momento que eu tô no jogo, tô pegando bugs, gente, aí, o que que acontece, entrei na casa, se pá, já vi que tinha umas coisas diferentes nessa casa aqui, né, nossa, casa mega decorada, socorro, gente, olha que coisa mais linda a casa, aí tava botando o corvo ali, pra tomar um banho, se pá, né, tava dando uma olhadinha em volta, dá uma olhada na casa dessa pessoa, a gente deve ter dado um trabalho fazer isso, meu Deus do céu, quanto tempo a pessoa ficou fazendo isso, e botei o corvo dormir, olha só o stand dos pets dela, mega, né, que coisa mais linda, cara, olha só os petzinhos ali, sentadinho, mano, bom, vamos botar o corvo dormir, aí, vou fazer o que, se a pessoa não sair do servidor, ou até a pessoa sair do servidor, né, eu vou fazer o que, mano, vou dar uma olhadinha rapidona nessa casa muito linda, gente, é o estilo de casa que eu queria ter, mas, tipo, eu não quero gastar meus bugs agora, né, eu também acho que nem saberia fazer uma decoração tão bonita assim, cara, meu Deus, sair de fininho, saindo a francesa, cara, que eu quero dar uma olhadinha aqui, olha que coisa mais linda, mano, já pensou assim, tipo, a gente ter uma casa dessa aqui, tipo, ia ser muito mais fácil, né, pra tá, assim, evoluindo os pets, fazendo neon e mega, porque olha que casa linda, cara, bem colorida, bem do jeito que eu gosto, tá linda essa pessoa aqui, tá de parabéns, que essa casa tá top, mano, tem várias coisas secretas, olha esse espaço aqui, mano, nossa, cara, que louco, mano, parece assim, tipo, mano, muito top, cara, parece um loft, isso aqui tá muito lindo, muito legal mesmo, a pessoa tá de parabéns aí, cara, olha só o capricho, olha aqui em cima, cara, já tem um lugar pra fazer uma balada aqui, cara, pra fazer uma festa do pijama, muito top, muito bacana, e com certeza essa pessoa está de parabéns aí, né, gente, porque deve ter sido um esforço muito grande fazer essa casa aqui, né, eu estou aqui invadindo a casa, mas em amor, invadindo casas do Adoptime, né, para mostrar isso aqui, muito linda, gente, não, mas foi só o acaso mesmo, isso não é um vídeo sobre invadir casas, foi só o acaso que eu fui levar o corvo pra comer e deu o acaso de entrar numa casa maravilhosa dessa, então resolvi gravar e mostrar pra vocês aí, porque eu meio, mano, tipo, me apaixonei por essa casa muito linda mesmo, botar o corvo, comer em todo lugar que tu vai, tem coisinha pra comer, pra dormir, pra tomar banho, tipo, a casa especial de primeira, minha casa, meu Deus do céu, mano, essa casa deve devolver uma fortuna, é muito top, gente, olha só quanta coisinha bacana tem aqui, de verdade mesmo, aí, gente, deixa eu ver o que mais que tem aqui, vamos explorar, né, gente, vamos explorar, e agora, tipo, pra essa pessoa que gosta de construir as novas ferramentas, né, ou as ferramentas que já tinham no jogo, porque, na verdade, no meu já tinha aquelas ferramentas ali, gente, porque eu já tinha usado pra deixar algumas coisas grandes lá na minha casa, então, pra mim, já tinha chegado, eu acho que pra alguns de vocês também, né, gente, mas não tinha chegado para todos, agora, porque, eu não sei, né, mas agora chegou pra todo mundo, gente, aí todo mundo vai poder fazer o que, gente, vai poder construir muito melhor, né, gente, aí, basicamente, olha só, estou aqui ainda dando mais um rolezinho pra ver essa casa maravilhosa, né, gente, muito maravilhosa essa casa aqui, né, e agora vou fazer o que, vamos ver se a gente acha mais algum cômodo dessa casa, nossa, um canhão ali, mas tudo bem, né, era pra afugentar os haters, né, o canhão anti-hater, ele já tá com uma bola de canhão aqui na cara do hater, vamos passar pro outro lado, que nem nós estávamos aqui antes, e vamos dar uma olhada no lado de cá, olha só os pets no stand, que coisa mais linda, gente, olha só, bonitinho, de verdade mesmo, muito caprichado isso aí, né, a pessoa teve um capricho em fazer isso, muito bacana, olha a piscina, mano, que top, cara, eu afundei porque eu tava com o pet no colo, esqueci que não pode entrar na piscina com o pet, senão a gente afunda, é perigoso, gente, tem que soltar o pet, pra ficar com aquele efeito de arco-íris que eu achei lindo, gente, olha só quanta coisa maravilhosa, tipo, cada espaço da casa tem um tipo de móveis, né, vamos aqui dar uns 50 conto pra pessoa, porque a pessoa merece, né, gente, olha só o esforço, hein, fazer uma casa dessa, construir uma casa dessa, deve dar um trabalho, deve ser uma coisa demorada, né, mais petzinho aqui na escada, que bonitinho, gente, nossa, que bonitinho, sério, vamos ver aqui agora o que que tem aqui, será, meu Deus, olha que quarto legal, cara, é um quarto da Barbie, bem rosinha, que coisa mais linda, eu já morava aqui, tranquilo, acho que eu vou falar com a pessoa, vou dizer que você aceita, mãe, que linda, meu Deus, a pessoa vai dizer, não, obrigado, mano, a casa é perfeita, é da pessoa muito linda aqui em cima também, né, olha só o cantinho do Halloween, o quartinho do Halloween aqui, mano, tem vários conjuntos de móveis, eu acho que cada vez que sair móveis, essa pessoa faz alguma coisa na casa dela, então, porque, olha aqui, é muito conjunto de móveis e, tipo, é tudo muito bonito, muito bem arrumadinho, tá tudo combinando, tá tudo no lugar certo, meu Deus, rapaz do céu, vou pedir umas aulas pra ela, tá muito legal aqui, olha só o cantinho do Natal, que bonitinho, cara, bem bonitinho mesmo, de verdade, gente, ó, aí, basicamente, agora que eu acho que eu já vi todos os cantos da casa, vi o quarto dos bebês aqui, não, tipo, tá muito bem situada as coisas, porque cada vez que você precisa de alguma coisa, tá perto, tá na mão pra fazer pro seu pet, né, então, essa pessoa está de parabéns, eu espero que vocês tenham gostado também, que eu gravei aqui pra mostrar pra vocês, né, gente, porque eu achei muito bonitinho aqui, alguns de vocês eu sei que gostam de construir, tem casas maravilhosas, assim, como essa aqui, porque eu mesma já vi, gente, então, tipo, eu acho muito bonito isso quando eu vejo, eu sempre tô gravando, então, é isso, gente, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.